Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, alunos! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Hoje vamos dar continuidade com a nossa aula de língua portuguesa. Mas antes, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Pode ser? Bom, nós vimos que na aula de matemática os números estão por toda parte, não é mesmo? Muito bem! E eu vou fazer uma perguntinha. Vamos lá, vamos ver se vocês estão espertos. O que é importante, essencial a gente conhecer e saber para realizar uma escrita? Muito bem! São as letras. Para a gente escrever ou ler, nós temos que conhecer e saber todas as letras, não é mesmo? Muito bem! Hoje eu trouxe aqui o nosso alfabeto, certo? Para a gente realizar a leitura juntos. Mas antes de a gente iniciar, eu gostaria, na verdade, de iniciar com a parlenda suco gelado, que todos vocês já conhecem, não é mesmo? Muitas vezes vocês recitam essa parlenda quando estão pulando corda. Combinado? Vamos lá? A gente inicia com a parlenda suco gelado e damos continuidade com a leitura do alfabeto. Pode ser? Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? Muito bem! Já fizemos a nossa leitura. Agora vocês vão pegar o livro do Sistema SESI de Língua Portuguesa e vamos abrir na página 26. Como é mesmo o 26? Muito bem! O 2 e o 6. Acharam? Quero que vocês observem essa imagem. O que será que está acontecendo? O que que tem? Muito bem! Tem duas crianças. E o que será que elas estão fazendo? O que será que esses sinaizinhos estão fazendo aqui? Vocês conseguem adivinhar? Enquanto vocês vão pensando, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Prestem atenção! O que é o que é? Ele é magro para chuchu, tem dentes, mas nunca come. E mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome. O que será? Vocês conseguem adivinhar? Prestaram bem atenção? Será que essas crianças estão pensando na resposta? Eu acho que sim, hein? Eu acho que eles devem estar pensando para saber a resposta. E vocês já adivinharam? Ainda não? Preste atenção! É magro para chuchu. Tem dentes, mas nunca come. E mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome. Eu acho que é algum objeto que a gente usa para comer. O que será? Muito bem! É o garfo! Parabéns! Então, hoje nós estamos vendo sobre o que é o que é. O que é o que é é uma adivinha, não é mesmo? E essa brincadeira é uma brincadeira que a gente faz. Ela existe há milhões de anos. E ela foi inventada lá na Grécia. E foi passada de geração por geração. E todos os povos brincam e continuam ensinando um aos outros. Certo? E é uma brincadeira bem legal. É divertida. Que você tem que estar muito esperto para poder adivinhar a resposta. E aí, vocês gostaram? Vocês conhecem alguma outra brincadeira de o que é o que é? Eu tenho certeza que a mamãe deve conhecer. Para dar continuidade, nós vamos agora abrir na página 30. Como é mesmo 30? Isso! O 3 e o 0. Muito bem! O que é o que é? Vou ler para vocês. Escute a leitura feita pelo professor e pinte a resposta correta. Antes de vocês pintarem e da professora dar continuidade na leitura, eu vou explicar para vocês. No livro, nós temos aqui várias questõezinhas, não é? Temos várias. Eu quero que vocês prestem atenção, porque a professora Rosana vai falar letrinha A. Eu vou ler a perguntinha. A resposta que vocês vão pintar é uma das três, que está bem embaixo da letrinha A. Depois eu vou ler a letrinha B e a resposta é uma das três que estão embaixo da letrinha B. Combinado? E antes de vocês pintarem, vocês vão fazer aquilo que nós fizemos da outra vez. Colocar o dedinho e só pintar realmente quando a professora Rosana mostrar. Combinado? Vamos lá, hein? Vamos ver se vocês estão espertos. O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Será que é o espeto? Relógio ou retrato? Relógio ou relógio ou relógio ou relógio? Qual dessas três palavrinhas será que é o relógio? Vamos pensar? Relógio. Começa com Rê. Como que é o Rê? O Rê. O R e o E. Muito bem. Opa! Mas aqui eu tenho o R e o E. E aqui também. E vamos ter que terminar de ler então. Vamos lá? Rê. O R e o E. Ló. Como que é o Ló? O R e o O? Isso! G, G, I e o O. Muito bem. Aqui está o relógio. Pode pintar. Terminaram? Vamos lá? Letrinha B. Letrinha B. Acharam a letrinha B? Vamos lá. Sobe quando a chuva desce. O que será que sobe quando a chuva desce? Será o guarda-sol? Guarda-chuva ou guarda-louça? Guarda-chuva ou guarda-louça? Muito bem. É o guarda-chuva. Qual será dessas três palavrinhas que está escrito guarda-chuva? Vamos ver? Guarda. Como que é o guarda? Começa com guarda. O guarda, vamos pensar. G e depois U. Muito bem. A, R. Ficou guarda. O D e o A. Vamos lá. E guarda, guarda e guarda. Ai, ai, ai. As três iniciam com guarda. Então, vamos ver. Chuva. Onde será que está escrito chuva? Muito bem. Aqui, a última palavrinha. Acharam? Vamos ler? Guarda-chuva. Muito bem. Vamos pintar? Agora, eu tenho um desafio para vocês. Vou deixar aqui como tarefinha a letrinha C até a F. Quero ver se vocês vão conseguir descobrir a resposta correta. Pode perguntar para a mamãe, para o papai, para o irmão. Correto? Combinado? Com quem estiver na casa de vocês, vocês podem tentar descobrir. Combinado? Na próxima aula, estaremos verificando quem acertou e quem errou. Certo? Então, a nossa aula se encerra mais uma vez. Agradeço a atenção de todos. E para a próxima aula, continue com o livro de língua portuguesa. Um abraço e até mais! Bom dia! Sou a professora Manoeli Silvério. Estou apresentando as aulas do segundo ano da Rede Municipal de Itapetininga. Hoje, retomamos as aulas de língua portuguesa do livro SESI. Vamos lembrar um pouquinho. Nas últimas aulas, estávamos vendo sobre os meios de comunicação. Lembra? A gente viu sobre a carta. Eu até trouxe uma que eu recebi há muitos anos atrás de uma amiga. Vocês puderam ver a escrita da carta, o envelope. Vimos também sobre os e-mails. Falei que temos que fazer o endereço eletrônico, através da internet. Também vimos sobre o bilhete. Cheguei a pedir para vocês escreverem bilhete e espalharem pela casa. E eu sei que muitos de vocês fizeram. Eu recebi algumas imagens aí e aprovei os bilhetes. Certo? Então, hoje, iremos trabalhar mais um pouco sobre a carta. Vamos abrir o livro SESI de língua portuguesa? Lá na página 38, temos a carta do leitor. Algumas revistas abrem um espaço para que o leitor da revista possa estar escrevendo opiniões, pedindo informações, mais matérias, fazendo elogios. E a pessoa que escreve, ela está sempre acompanhando essas revistas, né? E é muito legal. Vocês me acompanham na leitura dessa carta? Olha só! Toda semana, nossa professora lê uma curiosidade da edição na sala de aula. E assim, aprendemos uma série de coisas diferentes. Gostaríamos muito que publicassem mais matérias sobre os dinossauros e as calopsitas. Adoramos a revista. Segundo ano, Colégio Arte e Aprendizagem, São Bernardo do Campo, São Paulo. Olha que legal! A professora, toda semana, lê alguma matéria sobre alguma curiosidade que os alunos querem. Aí, como eles acompanham a revista, eles resolveram escrever uma carta para o editor pedindo mais matérias sobre um tema que eles gostam muito, os dinossauros e as calopsitas. E o editor da revista aprovou essa ideia e publicou a carta deles no espaço para o leitor. Olha que legal! Uma boa ideia para vocês pedirem para a professora quando voltarem as aulas, hein? Pensem bem! Agora, vamos para uma próxima carta. Lá na página 39, temos uma carta bem parecida com aquela que eu trouxe e que eu recebi. Vocês lembram? Então, vamos ler essa carta? Vocês me acompanham? Olhem aí! Salvador, 15 de setembro de 2015. Querida Penha, é com muita alegria e emoção que escrevo para você. Espero que estejam todos com muita saúde e felizes. Temos vivido dias de muita luta aqui. José está desempregado e o dinheiro que poupamos é pouco para pagar todas as contas, supermercado e tantas outras coisas, mas temos esperança de que tudo melhorem. Júnior também ficou desempregado, mas já arrumou trabalho. Está gostando do novo emprego, mas tem faltado muito à escola por causa do horário do trabalho. Yolanda, ao contrário, nunca falta da escola. É muito estudiosa e sempre tira boas notas. Está louca para visitar os primos em Manaus. Vamos fazer um esforço para arranjar algum dinheiro para pagar a passagem dela, para ir com a madrinha Zélia, passar o Natal e as férias de janeiro com vocês. Só de escrever um pouquinho, fico feliz, me sentindo mais pertinho de vocês. Mande notícias. Muitas saudades de todos. Um grande abraço e Deus os abençoe. Lucimara Miranda. Olha, essa cartinha, então, se a gente comparar com a que os alunos escreveram, ela é totalmente diferente. A primeira cartinha foi escrita para uma revista. E esta aqui conta um pouco do pessoal do cotidiano de uma família que está longe um do outro. E assim, vamos lá, para a próxima página, fazer a atividade. Vocês fazem comigo? Olha só. Vamos pensar agora nas duas cartinhas, certo? Quem escreveu a carta 1? Aquela carta que foi para a revista. Vocês lembram quem foi? Dêem uma olhadinha rapidinho aí. Ah, alguém já respondeu rapidinho. Está esperto, hein? Isso mesmo. Quem escreveu a carta 1 foram os alunos do segundo ano do colégio Arte e Aprendizagem. Muito bem. E a carta 2? Quem foi que escreveu? Ah, alguém já olhou rapidinho aí e viu o nome no final. Isso mesmo. Lucimara Miranda, ela que escreveu para alguém da família dela que está longe. E agora? Para quem foi escrita a carta? Para quem que escreveu, né? A carta 1, os alunos do segundo ano escreveram para o editor da revista. Estão escrevendo aí? Muito bem. E a carta 2? Para quem a Lucimara escreveu? Para Penha. Vocês acharam aí? Muito bem. Agora vamos ver o local e a data. A carta 1 não tem data, tem só o nome da cidade. São Bernardo do Campo. E a carta 2? Vocês conseguem fazer? Ah, olha só. Salvador, 15 de setembro de 2015. Está bem no comecinho da carta, certo? Isso. Agora vamos ver o assunto da carta. A carta 1. Quem lembra qual era o assunto? Ah, isso aí. Pedido de mais matéria sobre dinossauros e calopsitas. E a carta 2? Quem é que lembra? Notícias da família que mora lá em Salvador. Muito bem. Conseguiram preencher tudo certinho aí? Parabéns! Agora estamos terminando nossa aula, mas antes eu vou deixar uma tarefa. Olha bem. Aí na página 41 tem um envelope e vocês vão preenchê-lo. Olha só, aqui à frente do envelope, vocês vão marcar os dados para quem vocês vão mandar essa carta. Então, ó, nome e endereço de quem vai receber a sua cartinha. O CEP, que é o código postal. Lembra que eu comentei que cada rua da cidade tem um código, tem um CEP? Então, aqui vocês vão marcar isso, o nome da cidade, para quem vocês querem mandar a cartinha, certo? No verso do envelope tem o remetente. Quem vai ser o remetente? Você. Você vai colocar o seu nome, o seu endereço, ó, e o código postal da sua rua, o CEP. Peça ajuda para a mamãe ou para quem fica com vocês aí em casa. Preencha o envelope bem bonitinho. Quem puder, tira a foto, manda para a sua professora, para ela estar vendo e ajudando você a corrigir, caso seja necessário. Tudo bem? Então, esta é a tarefa de hoje. Desejo que vocês façam tudo certinho, tá? Porque a gente tem que aproveitar o tempo para estudar. Muito bem. E encerro a aula de hoje, lembrando vocês estarem sempre lavando as mãozinhas e evitando sair de casa. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula. Bom dia, eu sou a professora Adriana Targino, do terceiro ano do Sistema Municipal de Ensino. Quero lembrá-los que, nesta semana, estaremos vendo a nossa aula de língua portuguesa. Iniciaremos a nossa unidade 2, que tem como tema para rir, pensar e sonhar. Poemas. Abram o livro de vocês nas páginas 28 e 29. Aqui, nós temos alguns poetas que foram consagrados durante épocas diferentes. Eles inspiraram e encantaram crianças, jovens e adultos. Nós temos aqui, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles, Tatiana Belinque, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Caparelli, Lalau e Laura Beatriz. Você gosta de poemas? Você consegue se lembrar de algum poema que você tenha ouvido ou lido? Qual? E como eu sei que um texto é um poema? Nesta unidade 2, vocês irão conhecer poemas, poetas e aprender qual é a estrutura desse gênero textual. Vamos lá? Para nós entendermos um pouquinho sobre poema, devemos lembrar que poema é um gênero textual. E todo gênero textual tem uma característica própria dele. Por exemplo, poemas são formados com estruturas de estrofe e versos. Vocês sabem o que é uma estrofe? Estrofe é um conjunto de versos. É um agrupamento de versos. Versos são as linhas que compõem essas estrofes. Não existe um número correto para usá-los, certo? Não existe um número certo para ter estrofes e linhas. Uma outra coisa. Poemas. Alguns têm rimas, outros não. Vocês terão a oportunidade de ver lá nas atividades adiante. Uma outra coisa. Poemas são textos que tocam a sensibilidade das pessoas. São capazes de despertar emoções, ideias, sensações de alegria, de tristeza, de saudade. Para isso, eles devem ser lidos com entonação poética e devem ter uma boa leitura. Olha lá uma dica. Então, um bom poema, para nos sensibilizar, ele tem que ter uma boa leitura. Agora, para prosseguirmos com poemas, convido vocês a abrirem nas páginas 30 e 31. Aqui, nós temos um desafio. Nós iremos fazer a leitura desses dois poemas, conhecer um pouquinho sobre esses dois poetas e depois fazer as questões juntos. Eu quero falar um pouquinho sobre quem é, quem foi Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em 1902. Ele foi um dos maiores poetas do século XX. A riqueza de sua obra foi descoberta por artista de cinema, pela música popular brasileira e até chegou a virar tema de samba-enredo de escola de samba. Carlos Drummond de Andrade, ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1987. Porém, quem passa todos os dias pelo calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, já se acostumou com a silhueta de um velhinho, que desde que ali chegou, nos idos de 30 de outubro de 2002, nunca mais abandonou aquela postura circunspecta e contemplativa. Isso mesmo. Carlos Drummond de Andrade, ele foi homenageado com uma estátua que fica lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Uma outra coisa que eu quero citar, antes de ler a poesia dele, que Carlos Drummond, ele é do século passado. A época que ele escrevia, ele usava pena dentro de um tinteiro. Vocês sabem o que é isso? Isso mesmo. Então, diante dessa observação, eu farei a leitura do poema 1, que chama-se Poesia. Ele diz assim, Ele foi publicado no livro Poesia Completa, do Rio de Janeiro, em 2002. Gente, o que esse poema, o que Carlos Drummond quis nos dizer neste momento com este poema? Aqui, o poeta, ele mostra toda a tensão entre a inspiração e a sua realização. Ele mostra a luta entre dar forma à poesia que está dentro dele. A dificuldade dele está em colocar para fora. É tanta poesia que ele tem dentro dele, que ele não consegue, ele é incapaz de expressar o que sente. Bem profundo, né? Vamos agora, então, ao poema de número 2. Ele foi escrito por José Paulo Paz. Quem foi José Paulo Paz? Então, eu lerei uma breve biografia de José Paulo Paz. Ele nasceu em Itacoaritinga, no interior de São Paulo, em 1926. Ele publicou muitos livros para o público infanto-juvenil. Destacou-se também como ensaísta e tradutor de poesia. Então, ele nos deixou várias obras, não só poesias, como também livros. Ele morreu na capital do estado, em São Paulo, em 1988. Convido vocês agora a acompanhar a leitura do poema 2, de José Paulo Paz, que diz A poesia tem tudo a ver com a tua dor e alegrias, as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Quero chamar a atenção de vocês agora para esta poesia, quando o poeta diz A poesia é só abrir os olhos e ver. Se vocês observarem lá, na quarta estrofe, diz assim A poesia é só abrir os olhos e ver, ela tem tudo a ver com tudo. O que ele quer nos dizer? Que a poesia está em todos os lugares. Encerro aqui a minha aula com a leitura dessas duas poesias. Vou pedir para que vocês releiam novamente aí em casa, comentem sobre ela, que amanhã nós retomaremos a partir daqui, para a nossa interpretação. E vocês aí em casa, não se esqueçam de lavar a mão com água e sabão. Se tiver álcool gel, passem álcool gel. Se não tiver, não tem problema, continuem usando água e sabão. Evitem levar a mão aos olhos, à boca e ao nariz. Um abraço e até amanhã! Bom dia, amores! Tudo bem? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Lembrando, sou a professora Natália, de Língua Portuguesa. Nós vamos usar o livro do SESI, do quarto ano, Língua Portuguesa. Abram lá na página 40. Enquanto isso, nós vamos conversar. Vocês lembram que, na última aula de Língua Portuguesa, eu pedi uma tarefa? A tarefa era para vocês fazerem a reescrita da fábula. É a cigarra e a formiga. Vocês fizeram? Vocês usaram os três procedimentos? Planejamento, textualização e revisão? Espero que sim! A família se envolveu? Conto com vocês, hein? Bom, hoje nós começaremos um novo gênero. Esse gênero já é bem conhecido por vocês. Toda semana, a professora de vocês lê, no momento permanente, esse gênero. Pensem aí, vocês já sabem qual gênero estou falando? Bom, antes de começar o gênero e a nova unidade, vou dar mais uma dica. Vocês estão sendo envolvidos o tempo inteiro por esse gênero. Esse gênero está na televisão, esse gênero está no jornal impresso, esse gênero está online, na internet. Hum, conseguiram adivinhar? Vamos lá para a unidade? Página 40, unidade 2. Para quem quer saber mais, notícias. Agora sim, lembraram? Sobre notícias que a gente vai falar nessa aula de hoje. Bom, antes de continuar, quando eu disse para vocês que estão envolvidos o tempo inteiro com esse gênero, é por causa desse tema aqui, ó. Coronavírus. Agora está tendo uma chuva de notícias sobre isso. São jornais de todos os tipos, impressos, online e televisivo. Mas, antes de continuar, nós vamos aprender um pouquinho, ou melhor, revisar as características desse gênero. Vamos lá? Todo gênero notícia, toda vez que for uma notícia, ela tem que ter o objetivo de informar, sempre. Deve ter linguagem direta e concisa e não deve aparecer a opinião de quem a escreve. É composta pelo título, lead e corpo. Então, existe uma estrutura e essa estrutura compõe título, o lead e o corpo. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre cada estrutura. O título anuncia o assunto com poucas palavras. O lead é o resumo do fato. Nele encontramos as respostas das seguintes questões. O que aconteceu? Quem? Quando? Onde aconteceu? Como aconteceu? Por quê? E geralmente ele é escrito no primeiro parágrafo. Vamos lá? Vamos ler as imagens que estão na unidade 2, na página 40 e 41? Então temos um pai e um filho lendo um jornal impresso. Aqui um tablet e um celular mostrando o jornal online. E aqui uma bancada de jornal, como aqui no jornal SBT, na televisão. Roda de conversa. Como as pessoas se mantêm informadas sobre o acontecimento do mundo? Sobre com a notícia, né? Que a gente acabou de ver. Em que meios de comunicação encontramos notícias? Então, através do telejornal, na televisão, online ou impresso. Você costuma ler jornais impressos ou assistir a jornais na televisão? Acho que a maioria aí na televisão, né? Mas o jornal online e o impresso também já devem ter visto, né? Visto, né? Lembra-se de alguma notícia importante recentemente divulgada? Ah, difícil, né? Coronavírus, né? O tempo inteiro. E aí, na próxima página, essa daqui, páginas 42 e 43, nós faremos a leitura dessa atividade e faremos as atividades A, B, C e D. Como é uma notícia, as perguntas aqui nada mais dizem a respeito do lead, que são as perguntinhas com quem, quando, onde, como, tá? Por quê? Então, vamos lá? Monumento às Bandeiras amanhece pichado em São Paulo. Dois cartões postais de São Paulo, o Monumento às Bandeiras, que está aqui na foto, no Ibirapuera e a estátua de Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul da cidade, amanheceram pichados na última sexta-feira 30. Os vândalos usaram tintas das mesmas cores, rosa, azul, verde e amarelo. Nos dois monumentos, a polícia investiga o caso. Na manhã seguinte, funcionários da prefeitura cuidaram da limpeza das duas obras, com o uso de produtos específicos para a remoção da tinta. O Monumento às Bandeiras, do escultor Vitor Becheret, de 1894-1955, é uma homenagem aos bandeirantes paulistas e foi instalado em 1954. Com 50 metros de comprimento e 16 metros de altura, retrata índios, negros e brancos, integrantes das bandeiras sertanistas, que, partindo de São Paulo, no século XVII, desbravaram o interior do território brasileiro em busca de riquezas. Rio Grande do Sul, 4 de outubro de 2016. Bom, vocês percebem que é uma notícia? Primeiro, tem um título simples, que vai direto ao assunto, acaba resumindo um pouquinho e atraindo o leitor. Depois, vem o LIDE, que é o primeiro parágrafo, onde tem as principais informações e o resumo dessa notícia. E, depois, o último parágrafo é o corpo da notícia, onde tem mais informações com mais detalhes. Tá bem? Então, vamos lá. Na letra A, pergunta, quem está envolvido na notícia? E aí, se a gente voltar no texto, a gente vai ver que estão envolvidos os pichadores, a polícia e os vândalos, que são os pichadores, na verdade, e os funcionários da prefeitura, porque são os que fizeram a reforma lá, cuidaram da obra. B, de que trata a notícia? Qual é o assunto dessa notícia? É a pichação dos monumentos da cidade de São Paulo. Quando o fato aconteceu? Aqui, sexta-feira, dia 30, na última sexta-feira, dia 30. D, por que o autor chama os monumentos de dois cartões postais? Os monumentos retratam momentos históricos e, por isso, são pontos turísticos. Por isso, ele fala cartões postais. Bom, acredito que vocês devem ter observado aqui todas as características da notícia. Se tiver dúvida, retoma, tudo bem? Retoma todas as características ali. Pensando que eu... Vocês estão pensando que eu esqueci? Da tarefa? Não! Agora é a vez de vocês colocarem a mão no lápis. Escrevam aqui e registrem tudo o que foi falado aqui na nossa aula. Todas as características aqui da notícia conforme as perguntas, as questões. Responda a A, a B, a C e a D, como a gente já respondeu aqui na oralidade. Tá bom? Essa é a terafinha de vocês. Lembrando que os pais podem, sim, ajudar. Tá bom? Toda a família aí pode se envolver. Aproveite esse momento difícil para tornar o momento agradável e se preocupar com o ensino, a educação. Tudo bem? Bom, antes de encerrarmos a nossa aula, não esqueçam, lavem bem as mãos. Não saiam de casa. E vamos torcer para logo nós vermos mais notícias e mais e mais notícias, só que agora boas, a respeito do coronavírus. Tá bom? Do combate a esse vírus. Um beijo para vocês. Até a próxima. Oiê! Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Na nossa última aula de língua portuguesa, nós paramos lá na página 81, que era o preenchimento da tabela com as características de Dick Peter e do Dr. Sam Cave. Vocês lembram? Então, nós vamos retomar essa atividade para a gente seguir. Combinado? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. A Pro colocou as características de Dick Peter, que ele era noivo da Mary, que ele era um homem de ação, impaciente e com ouvidos apurados. Por que fala do ouvido apurado? Porque qualquer barulhinho, ele já tinha uma reação e corria lá para tentar resolver. Já o Dr. Sam Cave, lá em um determinado momento do texto, fala exatamente as características dele. Fala que ele não era um homem de aparência agradável. Então, diz assim, que ele era médico, ele tinha voz fanhosa, olhos amortecidos e ele tinha também uma barbicha. Vocês conseguiram registrar isso mais ou menos parecido com o que a Pro registrou aqui? Eu acredito que sim. Então, feito isso, nós vamos dar segmento ao conteúdo. Só que hoje, ao invés de usar o livro didático, a Pro planejou uma aula um pouquinho diferente. Isso mesmo. Mas ela não foge do contexto dos contos de detetive que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Hoje, a Pro vai ensinar vocês a fazer um fantasma. Isso mesmo. Vocês terão um fantasma aí na casa de vocês. Já que vocês são corajosos, né? Eu não vou levar lá para a minha casa. Então, para fazer esse fantasma, vocês irão precisar de... Uma folha de sulfite. Daí vocês podem pensar, Pro, eu não tenho uma folha de sulfite, não vou fazer o fantasma. Puxa, que chato. De jeito nenhum, pessoal. A gente dá um jeitinho para tudo. O que vocês vão fazer? Se você não tem uma folha de sulfite na sua casa, você pode tirar uma folha do seu caderno de sala mesmo. Ele vai ficar com as linhas azuis lá, que não tem problema nenhum, porque elas são bem suaves. Ou então, quem tem caderno de desenho, pode tirar uma folha também. Vocês vão precisar também de lápis, canetinha preta e de uma tesoura sem ponta. Esses materiais, vocês devem ter na pastinha que receberam no início do ano. Lembram-se? Aquela pastinha azul. Caso você não tenha algum material, você improvisa aí. Por exemplo, se não tem a canetinha hidrocora preta, você pode fazer só com o lápis mesmo ou com o lápis de cor. Só para deixar bem forte ali na hora de fazer a expressão do seu fantasminho. Até aí, tudo bem? Então, feito isso, na folha de sulfite de vocês, vocês irão desenhar essa silhueta aqui. Olhando assim, vocês estão falando, pronto, não vai dar certo, está parecendo um caracol. Eu também achei, mas confiem, vai dar certo. Então, só observe, tem que ser a mesma proporção dos dois lados, só que desse lado aqui, vocês irão desenhar a expressão do fantasminho de vocês. No meu caso, é um fantasminho bem bonzinho, bem tranquilo. Então, ele tem uma expressão bem calma, bem suave. E desse lado aqui, vocês vão fazer como se fosse um caracol, até o centro do desenho de vocês. Prô, eu não quero fazer uma expressão bem tranquila. Eu posso fazer um fantasma bem bravo, bem apavorante? Pode também. O segundo passo, pessoal, é você recortar a silhueta do seu fantasma. Não vai recortar a parte do meio ainda, para facilitar o trabalhinho de vocês. Então, recorta bem com calma, né? Nesse momento, você já pode até, se você tiver canetinha ou lápis de cor, reforçar a expressão do seu fantasminho. Feito isso, a gente está quase no final. Vocês vão recortar o centro do fantasminho de vocês e vão soltar. E está pronto o fantasminho para vocês usarem aí na casa. Legal, né? Não fica bonitinho? E agora, pessoal, que vocês já têm o fantasminho de vocês, o trabalho de vocês de hoje é o seguinte. Vocês vão lá no caderno de língua portuguesa, registrar a data e escrever um roteiro, escrever as características, escrever quais são os personagens que vocês estão imaginando. Primeiro de tudo, o fantasminho de vocês tem que ter um nome, né? Então, vocês vão criar um nome para o fantasma, vão registrar lá qual é a personalidade dele, se ele é calmo, se ele é tranquilo, ou se ele é muito bravo, se ele é assustador, ou se ele é um fantasminho brincalhão. Depois, vocês vão registrar onde é que esse fantasminho está morando. Se ele mora numa casa, se ele mora num castelo mal-assombrado, se ele mora num porão, como a gente vê nos filmes. Não é verdade? Feito isso, vocês vão pensar se tem mais alguém que mora nesse mesmo lugar em que ele habita. Então, se tem uma família, se tem mais fantasmas, tudo isso vocês vão registrando como se fosse um roteiro. Pessoal, agora que nós já temos o roteiro criado aí, nós vamos partir para a produção de texto. E há alguns elementos na produção de texto que não podem faltar. Eu vou retomar com vocês para que não haja dúvida. Vamos mais uma vez aqui na lousa digital. Então, para uma produção de texto, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o título. Então, depois da anotação de todos esses elementos do roteiro, vocês pulam uma linha e vão colocar o título de vocês. Bem criativo, bem legal, que eu sei que vocês são capazes, que vocês são ótimos. Em seguida, é necessário ter começo, meio e fim. Não necessariamente precisa ser uma história bem comprida, bem longa. Não tem necessidade. Mas mesmo ela sendo mais curtinha, precisa ter começo, meio e fim. Ok? Precisa também ter parágrafo. Pro parágrafo, o que é mesmo? Vamos lembrar junto. É desde o comecinho da folha o espaço de dois dedinhos. A partir desse espaçamento que vocês dão, vocês começam a escrita de vocês. Feito? O próximo é o uso da letra maiúscula, que ele não pode faltar de jeito nenhum no início do parágrafo e também quando vocês vão escrever algum substantivo próprio, que é aquilo que dá nome a pessoas, a marcas, a ruas. Lembram-se? O próximo é usar os sinais de pontuação adequado, para que na hora que alguém valer o texto de vocês, ele entenda perfeitamente o que você está tentando dizer. Se é uma pergunta, se está exclamando algum tipo de emoção, se está finalizando uma frase de forma afirmativa, negativa, é necessário o uso dos sinais de pontuação adequados. E, por último, é preciso que vocês revisem o texto de vocês. Eu, lá na escola que eu trabalho com os meus alunos, inclusive, saudade de vocês, gente, nós fazemos assim. Quando vocês fazem produção coletiva, por exemplo, lá, que vocês vão falando e a professora vai grafando na lousa, ao invés de deixar para fazer revisão lá no final do texto, nós combinamos o seguinte, a cada parágrafo, nós damos uma pausa, fazemos a leitura desse parágrafo, revisando. Se tem alguma coisinha que está faltando ou uma palavra que é desnecessária que está sobrando, naquele momento já dá para apagar e refazer. Não precisa esperar até o final e, às vezes, apagar o texto inteiro. Então, a dica que a ProDar é revisem já por parágrafo. Tranquilo, pessoal? Eu acredito que sim. Conto com a criatividade de vocês para que vocês façam produções maravilhosas. Então, nós encerramos mais uma aula por aqui. Espero que vocês estejam bem, que estejam cuidando-se daí que eu estou me cuidando daqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. e